Pessoal, estou aqui em Brasília e vim conhecer aqui o gabinete de um senador que o mineiro gosta muito. Acho que até é o Brasil todo, não é isso? Agora nós estamos aqui contrariados porque estamos aqui de terno e gravata. Você gosta, senador? Até ia pedir no regimento, para não ser caçado igual a maioria estava sendo caçado. Eu ia pedir até se pudesse eu não precisava de usar o terno. Inclusive, vim com a minha camisa do Américo, do Cruzeiro, do Atlético. Mas não pode, é regimental, tem que se livre. Exatamente, é. O regimento é obrigatório de seguir. Mas eu, aqui, apesar de estar de terno, está aqui. É Minas? É Minas. É isso, estamos juntos aqui. Minas do lado esquerdo do peito. E falando sério, a gente está tratando aqui também sobre assuntos de Minas Gerais, para a gente poder sempre trabalhar por Minas. Tem a questão da reforma tributária. Se for para trabalhar Minas, aqui não tem voto não, aqui é só se for para ajudar. Estamos juntos. É isso aí, estamos juntos. Um abraço.